Cada vez que eu venho aqui no canal comentar sobre números de Elden Ring, eu fico bem feliz até. O jogo tá batendo bons recordes dentro do que a FromSoftware já tem feito a vida inteira, sabe? Não importa o jogo da FromSoftware, querendo ou não, Elden Ring já é o maior. Eu já trouxe aqui matérias comentando sobre o número dele em relação aos outros jogos, quanto ele deu mais de 1000% de lucro pra Kadokawa, pra FromSoftware, como esse jogo se tornou extremamente lucrativo. E agora nós temos novos números, seja números de venda, seja números de espectadores e públicos em relação ao God of War Ragnarok e como ele está superando o God of War Ragnarok em números de públicos na internet, eu não estou falando de vendas e compras, tá? Eu preciso deixar bem claro aqui, porque eu sei que os fãs de God of War podem chegar aqui com pedra de ferro que casa, que ele bater, que eu não estou falando que o Elden Ring é maior, melhor que o God of War Ragnarok, por causa de números, questão de qualidade é outra coisa. Mas em questão de números, eu não estou falando isso. Eu só estou querendo mostrar o quão longe o Elden Ring chegou com o número de públicos em relação a um estilo de jogo que era considerado de nicho e como ele está batendo o God of War nesse quesito. Inclusive, isso daqui não é média de vendas, tá? É questão de pessoas assistindo a coisas relacionadas ao Elden Ring versus God of War. E que em questão de vendas, por exemplo, saiu aqui uma matéria que o God of War possivelmente, ainda não tem ali rumores, já vendeu em uma semana 3 milhões e meio de cópia. Então, tipo, em questão de venda, o God of War vai bater o Elden Ring, eu acredito que bem tranquilo. Mas vamos falar disso aqui, porque isso mostra o quão longe o Elden Ring chegou em questão de pessoas interessadas ou assistindo o jogo, tá? E em questão das vendas mesmo do jogo. Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Então, primeiro aqui estamos em relação às vendas do Elden Ring, tá? Foi falado aqui que o jogo já vendeu mais de 17 milhões e meio de cópias no novo relatório atualizado aí da From Software. Eu trouxe aqui já alguns números no passado, né? E foi estimado ali que até julho, mais ou menos, o jogo tinha vendido 16 milhões de unidades. De julho agora até, acho que foi outubro esse relatório, outubro ou novembro, tá? O jogo já vendeu mais de um milhão de unidades, tá? Vale lembrar que esse mais de um milhão de unidades aí é um número interessante pelo fato de que mesmo tendo sido um espaço aberto de meses, né? A gente já tá falando de um jogo que, pô, já foram vários meses aí de lançamento e ele ainda tá conseguindo vender dentro desses meses, de julho até agora, um milhão de unidades. Então, essa atualização mostra que o jogo já está em 17,5. Quando começar promoções e promoções expressivas do jogo, cara, vai ser tranquilo, acho que isso aqui chegar a 20 milhões de unidades aí, tá? Eu não sei se ele vai bater esse número antes de fevereiro, que seria o tempo que ele faria um ano. Mas seria muito legal se isso acontecesse, se o jogo conseguisse bater 20 milhões de unidades vendidas. Mas eu acho que não, a gente já tá muito próximo de fevereiro e barra março, né? Então eu acho que isso não vai acontecer. Talvez ele chegue a 18, mas a 20 ele vai chegar, mas não dentro de um ano. Infelizmente, mas, né, é uma venda extremamente absurda. É uma venda muito alta, tá? E comparando com a própria franquia do Dark Souls, tá? O Dark Souls vendeu 27 milhões de cópias, mas a gente tá falando dos três jogos Souls, tá? Então, tipo, é basicamente um jogo só batendo mais de um Dark Souls junto. E isso é bem interessante de se ver, tá? Agora vamos na questão do que eu falei de espectadores e quantas mais pessoas estão assistindo Elder Ring em relação ao God of War Ragnarok, tá? Esse número vem lá da Twitch dos espectadores que estão assistindo. E aqui, né, fala que o God of War, sim, de fato, é um sucesso também nos streams aí. E que ele bateu uma média ali de 480 mil telespectadores. Dá pra renombrar pros 500 mil espectadores aí, apenas na roxa, tá? Não estou falando do YouTube. No YouTube esse número aumenta também pra todos os jogos, tá? Só que, ele, embora ele tenha feito esse número muito grande, ele não conseguiu bater o Elder Ring e ainda nem o Cyberpunk 2077 nesse quesito de espectadores. Pra vocês terem noção, o Elder Ring, ele registrou um número de 875 mil espectadores, tá? Quase o dobro de God of War na sua semana de lançamento. Então, o Elder Ring, ele foi muito mais popular na questão de interesse das pessoas assistirem o game. E isso mostra, mais uma vez, o quão popular o Elder Ring ficou, tá? E superando o God of War nesse quesito. Mas, é o que eu falei. Isso não quer dizer que, ah, o Elder Ring é melhor por causa disso. Não, isso aqui são números de espectadores. É só pra mostrar o quão longe o Elder Ring foi em questão de público, tá? O YouTube também, ele foi um dos jogos com mais... Acho que ele só perdeu pra Red Dead 2, se eu não me engano. Vídeos compartilhados na internet. Mas, tem umas coisinhas que a gente precisa ver aqui, tá? Eu vi muita gente comentar sobre isso aqui, falando, ah, isso aí é óbvio porque... Elder Ring e Cyberpunk são multiplataformas. Só que eu acho que isso não muda tanto, assim. Por quê? Eu acho que, por um jogo ser multiplataforma, eu acho que, talvez, esse número de espectadores pode não ser tão maior. Pelo fato de que, como o God of War Ragnarok está só no Playstation, você tem um número de público do PC, Xbox, Switch, etc. Mais interessados em assistir uma live de God of War Ragnarok. Mas, em contrapartida, a gente tem uma outra questão. Que é que o God of War Ragnarok, eu não acho ele tão gostoso de assistir uma live quanto o Elder Ring. Porque o God of War é mais uma questão de história, é mais uma questão de narrativa. E muita gente, às vezes, não assiste porque não quer tomar spoilers. Às vezes, não jogou, não terminou, não pegou o jogo ainda. E também, muita gente acaba tendo tanto interesse em assistir quanto um Elder Ring, por exemplo. Porque você vai ver, basicamente, a mesma estrutura, a mesma história. O Elder Ring já é uma parada, por mais que você já tenha jogado, ou não tenha jogado, você não toma tanto spoiler assim. Porque a história, muito pouca gente vai querer ter aquela surpresa da história. E também é muito, o Elder Ring é muito divertido você assistir como as pessoas lidam com os chefes e inimigos e desafios do jogo de forma diferente que você lidou. Ou as pessoas passando raiva e tal. Algo que no God of War Ragnarok fica estreito a um tipo muito pequeno de streamers que gostam de jogar no mais difícil. Então, acaba que o Elder Ring é mais atrativo, sim, para lives do que o God of War Ragnarok. Então, a gente tem esses dois pontos. Mas, querendo ou não, é um número extremamente expressivo. É um número extremamente absurdo que o Elder Ring conseguiu de espectadores. Mesmo ele sendo um jogo mais atraente para streaming, sendo o dobro do God of War Ragnarok na semana de lançamento. É muito legal ver isso. É muito interessante como esse jogo furou a bolha de avó absurda. E como o jogo é um sucesso em diversos pontos, né? Seja nas vendas, nos públicos, nas pessoas interessadas, em pessoas conhecendo, mas que não jogaram o Elder Ring ainda. Ou pessoas que vão conhecer futuramente quando tivermos novas promoções aí do jogo. É muito legal ver aonde esse jogo está chegando. E é aquilo que eu falo, mano. Esse sucesso não tem como. Esse sucesso tem que se traduzir numa DLC. Tem que ter uma DLC de Elder Ring. Eles não podem deixar de aproveitar isso aí. Óbvio, fazendo uma boa DLC. A Full Software faz DLCs legais. Tem umas DLCs mais ou menos. Em geral, são boas DLCs, né? E o Elder Ring tem tudo para ter uma DLC nível The Witcher, se eles quiserem. Aquela DLC bem completa. Com boas horas, né? Com muita coisa. Bastante conteúdo. Diferente dos jogos Souls, o Elder Ring abre margem para você fazer muito conteúdo dele. Então, é o que eu espero. Que a gente possa ver mais conteúdo, mais DLCs de Elder Ring. E o legal é a gente imaginar o que vai vindo aqui para frente em questão de jogos da From Software. Será que eles vão conseguir quebrar essa barreira do Elder Ring? Eu não sei. Mas, de fato, é algo extremamente animador. É algo extremamente legal. A gente vê que a Elder Ring está conseguindo bater com um dos jogos mais vendidos da Sony. Eu não acho que eles vão superar o God of War repetindo em número de vendas. Eu acho que é muito improvável. Mas, consegue bater muito de frente com um jogo que é consagrado já de muito tempo. Isso é um feito incrível. Eu acho maravilhoso isso. E é isso, meus queridos. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de contribuir com aquele seu like. Se inscreve no nosso canal. Um grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. E tchau.